O programa de voluntariado é muito importante no fomento do audiovisual. Além de ser um grande meio de afirmação da nossa identidade, ao resgatar valores e a história da nossa comunidade, também auxilia para descobrir novos talentos. Foram vários os exemplos que a Neto estimulou voluntários para que se transformassem em brilhantes novos profissionais para o mercado de trabalho. Vamos conferir? Para auxiliar essa missão de levar tanta informação e entretenimento para a nossa telinha, os voluntários passaram por muitos treinamentos, aprenderam coisas novas, conheceram outras pessoas e entraram para a nossa família. Eu sou o Paulo Andrade, narrador da ESPN, cria do Neto Cidade, que na época ainda era canal local ABC3. É bacana e é muito gratificante para mim poder conversar novamente com quem assiste o canal, depois de tanto tempo, em um dia tão importante. Por quê? Porque o voluntariado mudou a minha vida. Quando eu entrei no canal ABC3, que agora é Neto Cidade, eu não esperava que a minha carreira fosse tomar o rumo que tomou. E muito por conta do que eu aprendi, tive a oportunidade de aprender no Neto Cidade, eu consegui conquistar algum espaço no jornalismo esportivo, na narração, na apresentação, e agora trabalho, já trabalho há quase 12 anos nos canais ESPN. Eu fiz 7 anos de voluntariado. Eu entrei em 1999 no canal ABC3, fui trazido por uma ex-colega de faculdade, que na época trabalhava, não era voluntária, trabalhava no canal Neto Cidade, no canal ABC3, e tive a chance de me aperfeiçoá-la. Isso é muito importante para você. Eu acho que a mensagem é importante para você, que é voluntário hoje no Neto Cidade. Utilize muito bem o canal em seu favor. É claro, fazendo o bem para a região, para aqueles que assistem, e o principal objetivo do canal é esse, levar uma programação que faça bem as pessoas, mas, acima de tudo, use para você tudo o que o voluntariado do Neto Cidade pode oferecer. Só assim eu consegui me aprimorar, aperfeiçoar, aprender, aprender, aprender. Tanto é que eu entrei em 1999 e só saí em 2007. Foram, portanto, oito anos, sete para oito anos de voluntariado, mesmo já trabalhando na ESPN. Eu entrei na ESPN no final de 2003, e ainda assim senti que era importante continuar no ABC3, que agora é Neto Cidade, para continuar aprendendo, para continuar aperfeiçoando tudo aquilo que eu vinha aprendendo no decorrer dos anos. Essa é uma grande oportunidade, é uma oportunidade de errar e fazer de novo. É uma oportunidade que você não encontra muitas vezes no canal que te paga para fazer aquilo que você faz. No Neto Cidade você pode fazer, você tem o direito de errar e aprender, errar e aprender, até acertar. E eu, eu acho que essa é a palavra que pode ser utilizada, eu usei muito bem tudo o que oferecia o voluntariado, tudo o que oferecia o canal ABC3, o Neto Cidade, para tentar subir alguns degraus na carreira. E eu espero que vocês façam isso também. E eu tenho certeza que fazendo, tirando tudo o que de melhor o canal pode oferecer, as chances vão pintar, as oportunidades vão pintar. É muito gratificante, repito, participar hoje, num dia como hoje, da programação de um canal que vai estar sempre aqui no meu coração. Viva o voluntário! Olá, meu nome é Bruna Rosalem, fui voluntária aqui do canal do ano de 2011 e 2012. Tinha acabado de me formar em Biologia e queria uma oportunidade na área. Muito estranho isso, né? Mas eu vim aqui para o canal para participar de um programa de Meio Ambiente, mas a partir daí minha vida mudou, me apaixonei pela área, fiquei dois anos como voluntária e foi num programa aqui do canal que me viram e me contrataram, teve aqui da cidade e me contratou. Fiquei mais dois anos nessa emissora, apresentando um programa de variedades e hoje eu sou contratada pela rede CNT, aqui de Americana, onde eu sou produtora, repórter e apresento um telejornal. Gosto muito do que eu faço e agradeço muito a oportunidade do canal Neticidade porque me abriu muitas portas. E parabéns ao dia do voluntário. Seja voluntária você também. Oi, pessoal, tudo mara? Vim contar para vocês um pouco como é ser voluntária do canal Neticidade. Bom, tudo começou quando eu sempre quis ser apresentadora, repórter, ficar na frente das câmeras para mim era o que importava. Mas eu tinha que saber o que acontecia nos bastidores, né, gente? Como tudo funcionava. Então, um certo dia, meu padrasto me levou no canal e desde então me apaixonei. Na verdade, eu nem sei quando que eu me tornei voluntária, né? Eu sei que foi em 2012, mas quando eu entrei eu sabia que aquilo já estava dentro de mim. Depois ainda fui estagiária, ainda entrei ainda mais em contato, conheci gente pra caramba. Então, é um trabalho muito bom de comunicação mesmo. Eu tenho muito orgulho de falar do canal e se eu pudesse, eu estava lá até hoje, todos os dias, que nem eu sempre estive. Hoje em dia, eu agora não moro mais na Baixada, mas sempre que eu posso, eu dou uma passadinha. Sempre que dá, eu faço algum evento. Eu amo fazer parte do canal NET Cidade. E aonde eu estou hoje, eu devo tudo ao canal. Eu devo tudo a vocês, todo mundo que passou pela minha vida. Eu sou muito grata, muito obrigada ao canal NET Cidade por tudo isso que vocês me proporcionaram, tá bom? Um grande beijo e feliz dia do voluntário. Eu fui voluntária por dois anos, entre 2008 e 2009. Eu lembro que era uma oportunidade que eu queria muito. Quando eu entrei, eu fiz curso de câmera de estúdio, camcorder, GC, produção, reportagem. Mas foi na reportagem e também no apoio aos apresentadores de lentes esportivas que eu mais me identifiquei. Estar no canal e atuar no programa de voluntariado foi uma experiência incrível. O ambiente era muito gostoso, muito leve. Tinha um trabalho sério, mas, ao mesmo tempo, todos eram muito amigos pacientes. Hoje, eu sou responsável pela área de comunicação e marketing de um hotel. E o que me ajuda no dia a dia é que quando as equipes de TV chegam aqui para fazer as gravações, eu consigo antecipar muito as necessidades, entendê-los e até dar sugestões para gravações. Eles ficam muito felizes e surpreendidos com isso. Bom, para os experientes voluntários, pessoal da minha época, que eu ainda assisto muito, e também para os jovens voluntários, eu desejo um feliz dia do voluntariado. Vocês aproveitem cada um, cada oportunidade com essa equipe Nota 1000 do canal e que essa experiência possa marcar para vocês o quanto, o tanto quanto ela marcou para mim. Eu estou aqui para contar um pouquinho da minha experiência no NET Cidade, que, na verdade, quando eu cheguei aqui, ainda era canal local Baixada 10, foi em 2001, e a minha vida de jornalista começou aqui. Foi aqui que eu fiz a minha primeira reportagem, a minha primeira cobertura do Santos Futebol Clube, comecei fazendo outros esportes, mas não apenas como repórter. Fiz câmera, áudio, GC, tentei aproveitar muito o que o canal tinha a me oferecer e isso foi fundamental para quando eu fui exercer a minha profissão. Mas por quê? Se eu sou só jornalista, se eu era repórter, fiz algumas coisas como editora, produtora, e isso ajuda na hora de você ver o produto final do seu trabalho. Por exemplo, você vai fazer uma reportagem, então, pelo fato de eu ter feito câmera já aqui no canal, eu conseguia saber se o ângulo estava bom, se não, como é que dava para fazer, conseguia negociar outros tipos de criatividade com o cinegrafista. Foi um momento muito importante para mim, um momento que eu fui muito feliz, fiz muitos amigos e permaneci aqui por aproximadamente seis anos, seis, cinco anos. Retornei sempre que fui convidada, volto ainda, como estou aqui hoje. Então, isso me fez crescer muito, me fez chegar a emissoras importantes aqui da Baixada Santista, trabalhei numa grande rádio de São Paulo, fui para uma emissora de rede nacional e lá todos os conhecimentos que eu comecei a aprender aqui foram importantes para que eu pudesse exercer um excelente trabalho no período que eu permaneci em São Paulo, na Band, junto com o da Atena. Então, eu acho que quem tem essa oportunidade, às vezes acha, não, não vou fazer isso, para quê? Não vou usar isso nunca. Não, mas é importante, porque sempre tem um determinado momento da vida que aquele pequeno aprendizado vai ser útil para você e eu sou eternamente grata à oportunidade que eu tive aqui e eu espero que todas as pessoas que tenham essa oportunidade possam aproveitar assim como eu aproveitei. Muito obrigada a todos. Eu sou Michele Trevisan, sou jornalista e atuo na assessoria de imprensa da ASEA, que é a Associação Comercial Industrial de Americana. A minha relação com a assessoria de imprensa da ASEA e o canal Neto Cidade tem tudo a ver. Eu comecei como voluntária do canal em 2008, com 16 anos, e eu fui cobrir um evento da ASEA, que é o Jantar do Empresário. Fiquei encantada com a organização, com o porte do evento e pensei, né, um dia eu quero trabalhar nessa entidade. Anos depois, aqui estou eu, atuando na assessoria de imprensa da ASEA, eu posso dizer que dentro do canal eu profetizei esse emprego e tudo o que eu conquistei até hoje, nessa minha curta carreira no jornalismo, eu devo muito ao canal. O canal me deu jogo de cintura quando eu apresentei programas ao vivo. No canal eu aprendi a trabalhar em equipe, que é muito importante, é você confiar em quem está te dirigindo, em quem está escrevendo o GC, confiar em todas as peças que estão extremamente importantes para o resultado final. E isso não só para quem trabalha em comunicação. Então, se você que está assistindo não conhece esse programa de voluntariado, eu indico. Se você não é da mídia, também participa, porque você vai aprender que em todas as esferas do mercado de trabalho, o canal consegue fazer com que a gente entenda como é trabalhar em equipe. Porque todo mundo é importante. E para vocês que hoje fazem a programação do canal, que levam entretenimento, que levam notícias, meus parabéns pelo dia do voluntariado. De 2006 até 2013, eu fui voluntário aqui no canal, canal onde eu aprendi muitas coisas, fazer reportagens, própria narração, off, participar da bancada do Lente Esportiva. Enfim, o canal foi muito produtivo, não só para quem quer ingressar na área de comunicação, como foi no meu caso, da Patrícia Nunes também, e de outros que passaram aqui pelo canal, mas também para desenvolver e fazer na prática o que eu realizava nas salas de aula, durante as aulas da faculdade. Eu já narrei final de campeonato no teto do Pacaembu, já comecei aqui na NET trabalhando com futebol de várzea, enfim, então, quando eu fui fazer, comecei a narrar campeonato brasileiro, Copa do Brasil, agora hoje na tribuna, realmente, quando eu cheguei na tribuna, eu me senti tranquilo para exercer o trabalho, porque toda a dificuldade que no começo eu tive aqui no canal, eu fui aprendendo, isso foi também trazendo um pouco de maturidade para mim, e amadurecimento na profissão, eu acho que o voluntário que está entrando agora no canal, ele tem que se dedicar ao máximo, não ligar para que outros falem, ah, não sei o que, mas você não vai ganhar nada, cara, você não está ganhando dinheiro, você está ganhando muito em conhecimento, conhecimento não só da profissão, mas como eu já frisei, na prática, exercendo o que você gosta de fazer, isso também vai te trazer muita satisfação, e com certeza, lá na frente, quando você conquistar algo, não somente na área, mas trabalhando até em outra área, mas sabendo trabalhar também com comunicação, você vai se sentir gratificado, e vai agradecer como hoje, eu sou muito grato ao canal, e boa sorte para quem está ingressando agora, e quem sabe lá na frente, a gente se encontre. Eu que durante 13, 14 anos aí no Brasil, participei do Lente Esportiva, nos debates às segundas-feiras, fazendo matérias, acompanhando o Santo André, aquela campanha vitoriosa da Copa do Brasil, fazendo matérias de eventos especiais, que o NET Cidade cobria pelo Brasil, olha, para mim foi um aprendizado incrível, para a minha vida pessoal e profissional, eu nunca deixei de me dedicar ao NET Cidade, mesmo trabalhando nas rádios, por onde passei, conciliando com o NET Cidade, porque fez parte da minha vida, como uma pessoa que falava para a comunidade, no Lente Esportiva, fazendo, cobrindo também outros eventos importantes, desde que fui levado pelo meu amigo, Paulo Andrade, e apresentado ao Beto Kerr, que me recepcionou de uma forma muito especial, eu me sinto em casa, sendo voluntário do NET Cidade. Aprendi demais na televisão, como uma pessoa de televisão, tecnicamente e artisticamente falando, e carrego isso hoje para a minha vida, inclusive aqui nos Estados Unidos. E não deixo de ser voluntário do NET Cidade, porque para a minha vida, repito, profissionalmente, intelectualmente, artisticamente, é muito importante. Eu quero dizer para você, que aproveite demais, todos os momentos que você vai ter como voluntário, fazendo uma matéria, participando de alguma edição, na parte técnica, ouvindo as orientações das pessoas, que trabalham há muito tempo, para você poder reproduzir, para a sua comunidade, para o seu bairro, para a cidade onde você mora, tudo aquilo que você está aprendendo, porque é um eterno aprendizado, você ser voluntário de um canal de televisão, como o NET Cidade. Daqui dos Estados Unidos, meu grande abraço a todos vocês voluntários, a você que deseja ser voluntário um dia, faça a sua ficha, aproveite, porque olha, é realmente espetacular, é um momento único, para a vida de cada um, ser voluntário do NET Cidade. Esse programa de voluntariado, é realmente algo diferente, do que você está acostumado a ouvir. Há grandes exemplos, de pessoas que dedicam, parte do seu tempo, em hospitais, creches, ou em diversas outras ações sociais. Então, para que esses voluntários, produzam programas televisivos, qual o real significado, do que é ser voluntário? Qual a importância, que tem para cada um, doar o seu tempo, em pró da comunidade? A palavra voluntário, ela deriva do voluntar, que quer dizer vontade, e é o que resume, o que nós estamos fazendo aqui, estamos aqui por vontade. Eu acho que o voluntariado, deveria fazer parte, de cada cidadão brasileiro, em cada determinada área, não importa a área, ou na saúde, ou na atividade de comunicação, na atividade esportiva, na atividade ao menor, ao idoso, eu acho que o trabalho voluntário, ele enobrece a pessoa, porque ele faz uma atividade, com prazer, com alegria, isso que faz parte, de ser um voluntário. Eu sou voluntária, em muitas coisas, para muitas pessoas, eu levo pessoas ao médico, se um precisa, eu vou e faço comida, cuido de quem está doente, e isso é muito bom, e você disse, você perguntou para alguém aqui, a respeito, de como é ser voluntário, quando a gente dá, alguma coisa para a pessoa, eu já vi essa matéria, em uma revista, na Veja, eu sou uma pessoa, que eu gosto muito, de presentear, sorte de vocês, né meus filhos, então, quando você entrega, um presente, a uma pessoa, o que acontece, o nosso organismo, libera uma substância, que te faz muito bem, melhor de quem está recebendo, então isso daqui, para mim, faz um bem enorme. Você dispor de alguma coisa, do seu conhecimento, para oferecer, para um terceiro, aquilo que você tem de melhor, você além de oferecer, você aprende muito, porque você recebe, informação daquilo que você está fazendo, de todas as pessoas, que estão do seu lado, então isso, acho que isso que é a essência, do voluntariado, que me faz ficar, esses 16 anos aqui no programa, no canal Neticidade. É uma experiência gratificante, porque a gente ganha mais, do que a gente dá, né? Ser voluntário, é devolver aquilo, para a comunidade, que a gente ganha aqui do canal. E você não tem noção, de quem você, toque em casa, você não tem noção, a pessoa em casa lá, vem aqui, eu quero apresentar meu trabalho, você não tem noção, da força que é isso aí, né doutor? Com saúde, com o papel social, o esporte, o pessoal, ele precisa da gente, e a gente, com a equipe aqui, com o voluntário, é bem legal, eu entrei aqui um menino, não sabendo de nada, e hoje, graças ao canal, aprendi não só, a trabalhar em TV, como ser um homem, aprendi, de verdade. Eu nunca aprendi tanta coisa, na minha vida, conheci lindas pessoas, maravilhosas pessoas, arrumei outra família aqui, sabe, me divirto aqui segunda, me divirto na quarta, me divirto na quinta. É difícil eu separar a minha vida do canal, a gente, eu vivi, entrei com 23 anos, tenho 37 hoje, é a minha vida, eu passei aqui dentro, tudo o que eu aprendi, amadurecer como pessoa, profissionalmente, principalmente, a gente, foi aqui dentro, então, conheci muitas pessoas, consegui realizar vários, vários sonhos, e fazer televisão, é, é uma grande mágica. É um trabalho gratificante, é uma higiene mental, eu estou muito satisfeito, aqui eu conheci muitos amigos, colegas, e eu já trabalhei em rádio, AM, já estive no Maracanã, já estive lá com o Garrincha, certo, fiz reportagens, de campo, eu era repórter de campo, então, foi uma, sei lá, foi Deus que me deu essa oportunidade, e as portas da NET abriram para mim, e eu estou muito satisfeito em estar no Lente Esportiva, todas as segundas-feiras. Sou muito grata por ser voluntária, é, e assim, é complicado, porque eu estudo à noite, trabalho durante o dia, então, é difícil, muito difícil sobrar tempo, e aí, no final de semana, que é quando a gente tem tempo, a gente vai estudar, vai fazer outra coisa, mas a gente encaixa um tempinho, porque é realmente muito gratificante, ganha experiência, conhecimento, aprendizado. E a experiência é sensacional, a gente sai da faculdade sem muita alternativa, e aqui a gente consegue, realmente, exercer todas as funções que uma emissora de televisão exige da gente. O mercado sempre precisa de pessoas que saibam desempenhar várias funções, e no voluntariado, você faz isso. Conhecimento e família, que todo mundo aqui faz parte da minha vida, de alguma forma. A gente dá um pedacinho da gente e recebe muito mais do que esse pedacinho. Com certeza, Rafa. A gente recebe dez vezes mais esse pedacinho. Aí tá, eu entrei em 2004, só que depois, com o tempo, eu tive uma doença muito grave, muito grave mesmo, e eu precisava de uma doação de sangue urgente. E a NET me salvou dessa. Assim, a minha família veio aqui, pediu doação de sangue ao vivo, quando foi no outro dia, tinha 17 pessoas, sem me conhecer. Nossa, eu não sabia dessa história. Pra essa doação de sangue. E é um agradecimento que eu nunca esqueço que a NET fez comigo. Essas atividades que dignificam tanto o homem, que faz com que cada voluntário cumpra o seu papel de cidadão, não é fácil. É um espaço de tempo que cada um tem que dividir com diversas outras responsabilidades, como trabalho, vida pessoal e família. Como essa prestação de serviço à sociedade é vista por seus familiares? Estou aqui pra falar um pouquinho desses 11 anos que meu pai é voluntário na NET. Foram muitas experiências trocadas e conhecimento adquirido. Meu pai já filmou várias coisas. Campeonato de surf, encenação de São Vicente, shows, gravações internas de programas da NET. E eu agradeço vocês pela admiração, pelo empenho, pela amizade que eu assisti com ele e que venham mais 11 anos e novos voluntários pra estar engrandecendo o projeto. Eu vou tentar falar um pouco sobre o que significa isso pra mim, né? E eu tenho que dizer que apesar de ele ser um excelente apresentador, o que é mais marcante mesmo são as vezes em que ele se fantasia de algum personagem porque perdeu alguma posse no programa. Tenho que dizer também que ele se empolgou tanto nessa brincadeira que já foi até o Papai Noel e que não existe coisa mais marcante pra uma criança que ligar pro seu pai vestido de Papai Noel na televisão. Eu acho que eu vou me lembrar disso pra sempre. E... Não só no programa de esporte, né? Ele já foi também apresentador de um programa de karaokê e eu me lembro de ter cantado também nesse programa de karaokê. Tudo isso me mostra que além dele ser o melhor pai do mundo ele gosta muito do que ele faz. Eu queria muito estar aí pra dar um abraço nele mas eu não posso agora. Mas em breve a gente se vê. Eu me desculpo chacrinha mas pra mim meu pai é o melhor apresentador do mundo não há comparações. Beto Reiner meu marido essa pessoa generosa que tem um coração enorme que nem ele sabe o tamanho que muitas vezes ele ajuda as pessoas sem nem saber que ajudou. Ele é dedicado em cada jogo que ele se prepara pra fazer. Ele pensa, ele pesquisa, ele... Tudo é um trabalho como se fosse uma joia lapidada. Ele se dedica muito a esse cantinho da vásia e também a qualquer outra matéria. Uma pessoa que ama muito o que faz no canal Né de Cidade. Parabéns Beto Reiner pelo teu trabalho pela tua dedicação pela tua generosidade pelo teu amor. E eu desejo saúde que Deus te dê muita saúde porque amor você já tem. Parabéns! Nono um feliz dia dos voluntários. Eu fico muito orgulhosa de saber que você foi um dos primeiros voluntários aí da NET. Adoro te ver na TV e eu adoro o seu trabalho. Resumindo, um feliz dia dos voluntários pra todos! Estamos chegando ao final desse programa especial dedicado ao Dia Nacional do Voluntário. A você, telespectador do NET Cidade, esperamos que essas histórias de exemplo de vida tenham levado algo único ao seu lar. Testificado a sua fé em um mundo melhor para que você possa, mais do que nunca, acreditar na sociedade e ter esperança em dias de solidariedade e afeto, em novas oportunidades de amizade e muito amor. Aos voluntários que participam das atividades nessas regiões, o mais profundo e sincero agradecimento do Canal NET Cidade. Dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntário. Como você já sabe, o Canal NET Cidade é o único e pioneiro na América Latina a trazer o voluntariado pra dentro de uma emissora de televisão. O Canal NET Cidade tem uma programação regionalizada e nada melhor do que ter pessoas da comunidade participando ativamente dessa programação. Pessoas que são os nossos voluntários, que pertencem às suas comunidades, onde moram, onde trabalham, onde estudam, para levar informação, levar cultura, esporte a você, assinante, a qual eu também quero agradecer muito pela oportunidade e pelo privilégio de poder levar essa programação até a casa de cada um de vocês. E claro, parabenizar e agradecer cada um dos nossos voluntários que estão há 17 anos ou até os mais novos que estão participando ativamente das nossas programações. Porque sem o voluntariado nada disso poderia acontecer. Essa pessoa que está na câmera agora gravando essas imagens, essas pessoas que estão no estúdio participando desse programa ao vivo, sem eles, a nossa programação ou parte dessa programação não poderia acontecer. Então fica aqui o nosso agradecimento, o nosso carinho e respeito a cada um dos nossos voluntários. Muito obrigado. Fiquem agora com a nossa última mensagem. Obrigado por prestigiar o nosso programa de hoje e continuem a acompanhar a nossa programação. Quero aproveitar o momento para agradecer vocês voluntários por todo esse esforço que a gente entende não ser fácil porque afinal todos vocês têm suas atividades próprias, todos vocês têm família, têm os seus compromissos e estão aí trabalhando para fazer desse canal um veículo de interação com as comunidades. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que envolve tantas pessoas. Espero que a NET-cidade de algum modo seja importante, tão importante, tão significativa para vocês como vocês são para a nossa querida NET. Muito obrigado. Eu comprei o projeto desde o primeiro dia. É um programa, um canal de voluntários que veio de fora do país. Onde estão as grandes emissoras está o NET-cidade também. Não vê esse tipo de informação em outros canais da nossa região. Isso aproxima a gente da comunidade. A gente faz para a gente, faz para a comunidade, a gente faz para os próximos. Praticar o voluntariado faz bem para o espírito, para a alma. Que ajuda no crescimento do ser humano. Para quem gosta dessa área de televisão é uma escola. A todos que têm interesse em conhecer o que é uma televisão. É legal a gente participar mesmo. Venha para o NET-cidade você também, porque o NET-cidade é a melhor escola que eu pude encontrar de laboratório, de prática e, claro, de amizade. canal NET-cidade o canal da gente. Legenda por Sônia Ruberti